No último sábado, dia 24, a estátua do bandeirante Borba Gato foi incendiada em Santo Amaro, em São Paulo. Mas isso levantou uma questão na mente de muita gente. Quem diabos foi o Borba Gato? Por que incendiaram a estátua dele? Bem, são essas questões que eu pretendo responder aqui no vídeo de hoje. Eu sou o Mike, e você está no canal Mike Curioso. Quem foi Borba Gato? Manuel de Borba Gato foi um bandeirante que nasceu na cidade de São Paulo, em 1649, e morreu em 1718, com seus 69 anos de idade. No ano de 1670, ele se casou com Maria Leite, filha do famoso bandeirante Fernão Dias, conhecido por ser um caçador de esmeraldas, índios e quilombolas. Em 1674, Borba Gato partiu junto com a caravana do seu sogro, Fernão Dias, e outros bandeirantes, para a caçada das esmeraldas de Sabarabuçu, percorrendo um longo caminho nas matas entre São Paulo e Minas Gerais. Essa caçada durou 7 anos, então em 1681, após terem encontrado as pedras verdes que procuravam, ou pelo menos foi o que achavam, pois as pedras que encontraram eram na verdade turmalinas, uma pedra que não é tão preciosa quanto a esmeralda, e eles só foram descobrir isso um bom tempo depois. A caravana estava retornando para São Paulo, quando Fernão Dias morreu nas proximidades do Rio das Velhas, em Minas Gerais. O comando da caravana foi passado para o filho primogênito de Fernão Dias, Garcia Rodrigues Paz. No caminho de volta para São Paulo, a caravana se encontra com o fidalgo Rodrigo de Castelo Branco, um nobre a serviço da coroa portuguesa, que estava no Brasil desde 1674. Garcia Rodrigues, o filho de Fernão Dias, entrega as pedras para o fidalgo, o que gera uma revolta em Borba Gato, e causa um desentendimento entre eles. Em 1682, Castelo Branco, o fidalgo, foi encontrado morto no fundo de um despenhadeiro. A acusação de assassinato caiu nas costas do Borba Gato. Temendo por sua vida, fugiu e passou 17 anos foragido, vivendo nos sertões. Durante o período que esteve escondido, Borba Gato encontrou grande quantidade de ouro nas proximidades do Rio das Velhas. O governador do Rio de Janeiro, Arthur de Sá, nada tonto, ao descobrir que Borba Gato havia encontrado ouro, resolveu negociar com ele. O bandeirante não seria preso pela morte do fidalgo, caso desse a informação do local exato em que havia encontrado ouro. Após a região ser mais bem explorada, foram encontrados novos pontos com ouro. Mais tarde, Borba Gato foi nomeado Tenente-General do Mato, e foi responsável pela organização da justiça, divisão das lavras de ouro e o envio dos impostos, que correspondiam à coroa portuguesa. Em 1707, iniciou-se a Guerra dos Emboabas, guerra que foi travada pelo direito da exploração das minas de ouro. De um lado, havia os bandeirantes paulistas, que haviam descoberto as jazidas de ouro, exigindo assim a exclusividade em explorá-las. Do outro lado, havia um grupo composto por portugueses imigrantes, vindo de algumas partes do Brasil. O conflito sangrento teve a duração de dois anos, tendo início no ano de 1707, como eu já disse, e terminando em 1709, com a retirada dos paulistas. Após serem derrotados, os paulistas foram explorar novas regiões, a qual conhecemos nos dias de hoje como Goiás e Mato Grosso. Lá eles encontraram novas jazidas de metais preciosos. Borba Gato morreu na cidade de Sabará, em Minas Gerais, no ano de 1718, com seus 69 anos de idade. Borba Gato e a polêmica estátua. Tá, beleza Mike, agora eu sei mais ou menos quem foi esse tal de Borba Gato, mas por que caralhos querem destruir a estátua dele? Então, os bandeirantes não eram nenhuma flor que se cheire, eles eram conhecidos por adentrar as matas do Brasil e dizimar tribos indígenas ou escravizá-los. E também caçavam e matavam quilombolas. O sogro de Borba Gato, Fernão Dias, era considerado o mais rico dos paulistas, o homem que era dono de inúmeros escravos e fazendas. Pra vocês terem uma noção, em 1661, ele saiu numa expedição em busca de índios para escravizar, e retornou em 1665 com mais de 4 mil índios escravizados. Após não obter sucesso em vendê-los, colocou todos eles para trabalhar sob seu comando, em suas lavouras. Bem, aí inúmeras pessoas dizem que Borba Gato não tinha nenhuma culpa e que ele nunca esteve envolvido com a caça e a escravização dos índios e quilombolas. E eu não sou nenhum historiador, mas acredito que ele teve ligações diretas sim, até porque ele era genro do Fernão Dias. Então eu acho muito improvável ele não ter ligação alguma com isso. Por esse motivo, a estátua de 10 metros de Borba Gato em Santo Amaro gera muita revolta. Não é de hoje que o monumento vem sendo motivo de protestos. Em 2008, um grupo de moradores de Santo Amaro chegou a propor a retirada da estátua, mas nada foi feito. Segundo eles, não acham justo homenagear um homem de virtude duvidosa. No ano de 2016 e 2020, ela foi alvo de pichações. Agora, no ano de 2021, no dia 24 de julho, ela foi incendiada, como vocês devem ter visto nos noticiários e nas redes sociais, principalmente no Twitter. A estátua foi inaugurada em 1963 e levou 6 anos para ser construída pelo escultor Júlio Guerra. Bem, nada novo sob o sol. Não é de hoje que as pessoas gostam de homenagear figuras com virtudes duvidosas. Somos uma espécie moldada pelo sangue derramado de inúmeras pessoas, inocentes e não inocentes. E provavelmente estamos fadados à autodestruição. Bem, como eu já falei, eu não sou nenhum historiador. Então caso eu tenha dito alguma merda, algo errado aqui no vídeo... Como eu disse também no título, esse vídeo é apenas um pequeno resumo sobre a vida do bandeirante Borba Gato. Caso queiram saber um pouco mais sobre ele, saber mais detalhes de sua vida, basta dar uma procurada em fontes confiáveis. Deixem aqui nos comentários a sua opinião sobre o bandeirante e o que você acha sobre o ato de ter incendiado a estátua do Borba Gato. Eu vou gostar de ler. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita para me seguir também no meu Instagram, pois sempre posto nos stories avisando quando tem algum vídeo novo aqui no canal. Caso tenha gostado do vídeo, já deixa um joinha aí para me dar uma força e compartilha com algum amigo ou familiar que também goste desse tipo de assuntos. Aqui embaixo vai estar aparecendo mais dois vídeos para vocês assistirem, então é só clicar em qualquer um deles. Um grande abraço e eu te espero no próximo vídeo. Valeu!